Nossa, Leandro, mas o patrão não quer saber disso. Ele quer pagar bolhufas. Para de falar porcaria. Para de falar um tanto de coisa aí que você não sabe. O patrão não quer pagar adicional de insalubridade, não. Quem que distorceu adicional de insalubridade foram os profissionais da área de segurança do trabalho, que não sabiam o que era essa porcaria do adicional de insalubridade. Quando você chegar e conversa com o patrão, com o empregador, ele fala com ele o seguinte. Meu senhor, é o seguinte. A situação aqui é tal. Você está gastando aqui em torno de 20%, 10%, 30%, 40% por salar mínimo, pagando adicionais de insalubridade para os trabalhadores, mais a incidência de todos os encargos trabalhistas. Então, você está aumentando o seu custo. E tem um detalhe ainda. Você pode parar de pagar isso, sabia? Desde que você controle as exposições dos trabalhadores. Tem outro detalhe pequeno ainda. Você sabia que, ao pagar o adicional de insalubridade, você está escrevendo uma carta, uma autodeclaração, que você é o responsável por adoecer desses trabalhadores? E lá na frente, você não vai ter ninguém que vai te... Não vai ter nada que possa fazer comprovar que você não é o responsável. Se esse trabalhador vier ter uma doença ocupacional, você vai ter que ainda arcar com danos morais, danos materiais e tudo para ele. Porque uma coisa é a legislação trabalhista, outra coisa é o Código Civil. A nossa legislação trabalhista permite que você adoeça o trabalhador, mas a nossa Constituição não. A nossa Constituição fala que você tem responsabilidade civil e criminal sobre os danos que você causar a uma pessoa. E, ao pagar o adicional de insalubridade, não vai ter questionamento. porque você pagou a multa que comprova que o trabalhador estava em situação que causa dano à sua saúde. Está tudo bem com o senhor? Você pode ver que a postura vai mudar. Eu uso isso no meu dia a dia. As coisas mudam, gente. Mas só que tem que ter essa clareza. Se eu não trouxer essa clareza absoluta para vocês, você vai continuar nesse limbo ainda. Do adicional de insalubridade? Uma coisa que você tem que entender, e aí é que vai a uma das dicas mais importantes dessa aula. Você pode ter certeza que toda vez que uma empresa que chegar para você solicitando um laudo de insalubridade, um PGR, etc., ela não quer o laudo de insalubridade. Ela não quer o PGR. Ela está te solicitando aquilo ali porque provavelmente um contador falou para ela, ela não sabe o que está por trás. Ela está achando que é um documento, um papel que ela precisa. Muitos empresários sequer sabem o que está por trás disso. E muitos dos profissionais da nossa área vão vender laudos. Você do SESMIT também vai vender laudos. Quando a empresa chega, eu preciso que você faça o laudo de insalubridade. Aí você faz o laudo. Mas qual é o problema que você está resolvendo? Você tem que entender que por trás dessa solicitação existe um problema. E aqui vai uma dica para você ganhar dinheiro. Vender esse serviço. Cada vez mais, ou cada vez mais, você ser promovido dentro dessa empresa. O que é? Você tem que entender o quê? Qual é o problema que você está resolvendo? Qual é o problema por trás? Detalhe, nós estamos em uma área que se você for o único ali, e você tem grande probabilidade de ser o único, cara, você deslancha. Você é promovido e ganha, aumenta atrás de aumento. E você tem que entregar resultado. Você tem que saber algo que ninguém mais sabe. Você sabe algo que a maioria não sabe? Você aplica isso resolvendo um problema? Você resolve esse problema logo? você gera resultado? Se sim, esquece a concorrência. Esquece a concorrência. Pode preparar que você vai cada vez mais transformar o seu mercado. Seja você dono de uma consultoria, seja você um seletista dentro dessa empresa de consultoria, seja você um profissional dentro de um sesspite. Esse papozinho que muita gente repete de que patrão não quer saber de saúde, segurança e trabalho é balela. Balela. Conversa pra boi dormir. Ah, Leandro, então são todos? Claro que não. Tem gente que é psicopata e quer matar o trabalhador e a dinheiro a todo custo mesmo e problema do trabalhador. Mas, você tem que lembrar, é que tem mais uma pancada que dá pra apanhar de par de empresas que levam a sério, sim, a parte de saúde, segurança e trabalho. Mas, infelizmente, eles não têm aquele trabalhador ou aquele prestador de serviço ou aquela pessoa dentro do sesspite que é capaz de dar esse tipo de conceito. e essas questões que eu tô falando aqui, aí eu te devolvo. Quem que geralmente fala isso? É aquele profissional que não entende que ele é pago pra resolver um problema? Ele vende laudo, ele vende o papel, depois ele reclama. Como fazer essas medições? Então, vamos começar a falar de algumas coisas técnicas aqui. Primeira pergunta que você tem que se responder, preciso fazer medições ou não? é entender que as medições são enquadráveis com anexo 11 e 12. Mas você caracterizou bem o risco? Vou te dar um exemplo clássico de problemas que eu vejo um monte de profissional causar ou usar o nosso famoso anexo 12 pra coelhas minerais. Ô, meu Deus do céu! Aí eu já começo a ver um monte de problemas. Inclusive, é nessa área aí que a Elis Rocha tem nadado de braçada derrubando um monte de profissional medíocre ruim que tá aplicando esse serviço. É o seguinte, quantas vezes você não vê profissionais às vezes pra enquadrar nas poeiras minerais sem saber se você tem que fazer duas amostragens ou uma amostragem. Tem que fazer fração total, fração respirável. Você já parou pra pensar sobre isso? Será que você precisa fazer uma ou as duas? Você já parou pra pensar que na verdade no anexo 12 a gente tem a gente tem na verdade três limites de exposição ocupacional. Um pra coleta do IPIG, um coleta na fração total, outro na coleta da fração respirável. Que na verdade o que a NR15 em seu anexo 12 tá te oferecendo são opções de coleta e não o que você tem que fazer nos três na verdade e não dois. Não são três. Lá são três, não são dois não. Só que hoje em dia a gente tem tecnologia disponível, equipamentos disponíveis, não faz sentido você fazer mais coleta na fração total que aquela que já tem evidências científicas que não venha causar danos ao trabalhador, mas sim a fração respirável que é aquela que as partículas pequenininhas da sílica cristalina entram dentro do seu alvéolo e podem causar a silicose e até gerar câncer de pleura ou câncer de pulmão. O que eu tenho que me preocupar na verdade é com a fração respirável. Então, você coleta na fração respirável para que você gerar um custo a mais para essa empresa. Está vendo a diferença onde você começa a ser visualizado como profissional diferenciado? Quantas pessoas sabem disso? Detalhe, quantas pessoas às vezes vão lá e tem uma poeirazinha qualquer no ambiente de trabalho medição de sílica, medição de poeira mineral. mineral. Você já parou para pensar que o anexo 12 é um anexo que é claro que fala que é poeira mineral, ou seja, de origem da crosta terrestre? Aí tem gente que vai lá e começa a fazer análise de sílica em um monte de poeiras de origem vegetal, que é onde a gente não espera que tenha sílica cristalina, quartzo, cristobalita, tridimita. Está começando a pegar o conceito? Quantas pessoas que fazem essa análise gastam dinheiro e aí chega na hora de o resultado do laboratório coloca como não identificada a quantidade de sílica nessa amostra? E aí o que vai acontecer? Ah, então eu coloco zero na equação do anexo 12 que dá o limite da poeira? Não, se você não detectou sílica e o laboratório tem um limite de quantificação baixo, razoável, em que isso representa menos de 1% da poeira, se esquece, o anexo 12 não se aplica. Você está vendo a importância de você entender essa MR15? E aí tem um monte de gente que fala assim, ah, eu posso enquadrar isso como PNOS, então, pinus, para laudo, pinus é um limite que está na CGH e quando eu falo de insalubridade, não se aplica a CGH se não está na NR15, esquece a CGH e aí tem gente que quer ah, eu enquadro como pinus? Para quê? Se você for fazer isso no seu PGR, até pode, mas você tem que ver as três regrinhas que são as três regrinhas que é que ele tem que ser um particulado insolúvel de baixa toxicidade e que não tenha um limite especificado na CGH. Aí o cara vai lá, ah, poeira de madeira, aí faz a análise de sílica para enquadrar no anexo 12. Olha o tamanho da besteira. Eu ia falar um palavrão aqui, mas olha o tamanho da besteira. Aí não dá sílica. Ah, enquadro como pinus? Não. Então esquece, não deu ali uma quantidade significativa de sílica, não enquadro no anexo 12. laudo de insolubridade, acabou, não tem adicionamento insolubridade. Ah, então vou colocar lá no meu PGR, então, posso colocar como pinus? Não! Poeira de madeira tem limite estabelecido na CGH, você tem que usar esse limite da CGH, então o erro já foi lá na frente quando coletou essa amostra como sílica. Ficou claro? Eu espero que eu tenha contribuído muito para você aqui hoje. Eu espero que você realmente saia com a cabeça, esteja a cabeça fritando. Abraço para vocês e até a próxima aula.